Boa tarde pessoal, novo aplicativo de assistir vídeo, postar vídeo, ser influenciador, iniciante, é muito bom. Quem tiver dúvida como é que faz para instalar e fazer todo o procedimento direitinho, eu vou estar mostrando a vocês agora como é que faz. É só seguir o passo a passo que eu vou fazer e dar tudo certinho, beleza? Eu vou virar a câmera aqui para mostrar a vocês como é que faz o passo a passo. Bom pessoal, você baixa o aplicativo na Play Store, é isso aqui ó, clica em cima, ela vai abrir. Não está abriu, aqui você assiste os vídeos normal, como qualquer outra plataforma, vem aqui no perfil, acessa a conta. É para ser um jeito mais fácil, você vem aqui ó, conta Google, escolhe a conta. Bota a data do aniversário, se você for de menor, você bota um ano que dê para você ser maior, tipo assim, beleza? Beleza, confirma o gênero, se é feminino ou masculino, coloca. Perfeito. Aí agora você vem aqui ó, monetizar. Só que não vai no de cima, esse de cima é para quem tem 10 mil seguidores em qualquer outra plataforma vizinha. Você vem aqui e ativar a wallet. Aí próximo, 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 próximo. Clica nesse quadradinho aqui ó, que é para aceitar, aceitar todos os termos e ativar. Ó, está ativado, volta. Vem aqui no perfil. Editar perfil. Ó, até vai aparecer essa mensagem automática aqui ó. Alguém te convidou? Aí você vai aqui e bota aqui ó. Se você não tiver ninguém para indicar, você vai aqui e coloca Rafael Assis. Tudo junto. Vai aparecer. Aí você clica em cima. Dar crédito de convidado. Puf. Foi. Aí aqui você vem aqui agora editar as coisas. Foto. Opção do meio, que é a galeria do seu celular. Escolhe qualquer uma. Coloca um nome de usuário. Vou botar aqui um nome qualquer só para demonstrar. Uma bill. Está aqui. Deus no controle. Vou botar uma figurinha para ficar bonitinho. Não é aquela figurinha que eu quero. Cadê? Cadê aquela mãozinha lá? Vamos botar essa. Pronto. Salvar. Foi. Se você tiver algum site, alguma coisa, um website, se é cadastrado em alguma plataforma. Você clica aqui e coloca o link de afiliado, qualquer coisa. Tchau. Pronto. Feito isso, você vem aqui, meus convidados. Não vai ter. Você pode convidar o pessoal aqui. Compartilhar o link. Compartilhar o link. Aí você também vai ter uma rede só para você. Vai criar vídeo. Aí você tem que postar dois vídeos por dia. Todo dia você posta dois vídeos. Você tem que dar essas permissões, que é para o aplicativo ter acesso à galeria do seu telefone. Vem aqui em biblioteca. Poxa qualquer coisa aqui. Só para... A hashtag. A hashtag, o que é que significa? A hashtag da plataforma. Ou se tiver acontecendo algum evento, você coloca a hashtag do evento, que conta para você ganhar em dólar nona toda quinta-feira, quatro horas da tarde. Publica. Um. Espera carregar um. Um. Aqui o celular, a capacidade dele é meio fraca, mas... Aí dá certo. E aqui, quanto mais você assiste o vídeo, espera o vídeo terminar até o fim. Até terminar de girar aqui. Na foto, está girando. Terminou de girar aqui, você já ganhou. Aí você vai, passa para outro, espera rodar essa bolinha. Você está ganhando. Toda vez que você ganha, é 50 coins. Toda vez que você terminar de assistir um vídeozinho desse completo, é 50 coins. Quando chegue em 1.000 coins, conta 1 dólar. Se eu não estiver enganado, também não sei de certeza ainda não. Só que ainda vou me aprofundar nesse assunto. Não pode postar outro. Só quando terminar de publicar o primeiro. Está lento, hein? Está em tudo. Já tem seguidor. Até para arrumar seguidor é mais rápido. Você segue. Quando você segue, curte, comente e compartilha, você ganha mais coisa do que as redes vizinhas aí. Do que as outras plataformas. Publicado o primeiro. Aí você vem no mais. Biblioteca. Se não quiser, grava ao vivo também mesmo. Mas aí você vem aqui. Não, isso aqui eu vou postar o mesmo. Vou postar um, postar outro. Postar um deles, por exemplo. Aí clica em hashtag. Bota a hashtag da plataforma. E puf, publica. Se quiser contar alguma coisa sobre o vídeo. O que foi que houve. O que é. Sobre o que é. Você pode colocar ali também na descrição. E embaixo colocar aí hashtag. Para você concorrer toda semana a prêmios. Tem prêmios de 150 dólares. De 200. De 100. De 50. Tem o de 300 dólares. Que é ao vivo. Na live pelo Instagram. E é isso aí. Só. Seguindo dois seguidores. Tem um. Esperar terminar aqui. Vou mostrar o negócio a vocês. Não vai demorar, hein. Aqui, ó. Ela vem seis coins. Seis mil coins. Eu vou mostrar a vocês. Está em seis mil e duzentos. Vou voltar lá. Vamos assistir um completo aqui. Só para mostrar a vocês. Está girando. Vamos por aqui. Comentar. E compartilhar. Dentro da própria. Planta forma. Como só tem dois. Compartilhar com esse. Compartilhado com sucesso. Vamos ver lá agora. Quantos tem. Olha aí. O tanto que aumentou. Então é isso aí, galera. Quando chegar aqui. Não está o oito aqui. Chegar em 120. Eu entendi assim. Que começa a valer um dólar. Aí você começa a sacar a partir de dois dólares. Passou de dois dólares. Você já começa a sacar. Beleza. E é isso aí. O vídeo é isso aí. Bem explicadinho. E já abaixa o aplicativo aí que vale muito a pena. Quem não tiver indicação. Você vai colocar Rafael Assis. Não esquecer de ativar essa carteirinha aqui. Não o de cima. O de cima é só você ativar 10 mil seguidores ou mais. Em outra plataforma vizinha. Mas se não for ativar agora esse de cima. Você ativa só o de baixo. E começa a rodar. Assiste vídeo. Quando você usar as hashtags. Você vem para aqui. Toda semana você concorre aqui. São 10 lugares. 10. Aí quanto é que ganha? Vou mostrar a vocês agora. Quanto é que ganha. Primeiro lugar. 200 dólares. Segundo lugar. 150 dólares. Terceiro lugar. 100 dólares. E do quarto ao décimo. 50 dólares. Entenderam? Aí onde é que ganha os 300 dólares? Vou mostrar a vocês agora. No torneio de hashtags. Que é esse aqui. Olha aqui. Sorteio. Vou mostrar a vocês aqui. A semana passada. Na quinta-feira. O rapaz ganhou 300 dólares. Vou mostrar a vocês aqui. Ele também. Vai mostrar tudo aqui. Que tal uma benção para carregar. Aqui. Abriu. Aqui. Foi o Antônio Roberto. Ganhou 300 dólares. Toda quinta-feira. Pelo Instagram. Ao vivo. Já entrou. Você entra por aqui. Ou. Direto no Instagram. Se você já segue. Logo. O Instagram. Da plataforma. E. O Instagram mesmo. Já avisa você. Já. A hora que eles entram. Ao vivo. Para fazer o sorteio. Esse foi o ganhador. Da semana passada. Quinta-feira que vem. Agora tem outro. Beleza. E é isso aí. E vamos para cima. Baixar o aplicativo. Que é muito bom. Super recomendo. Valeu.